Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera vamos para as notícias de hoje, lembrando que agora a gente tem um site que é o gameplayrj.com.br, o link do site está aqui na descrição e a gente passou aí esse fim de semana trabalhando muito, trabalhando infinito para ajustar o código desse site para vocês, para ele ficar mais leve, para ficar mais bonito, para funcionar bem e agora ele está lisinho, está lindo e olha só, tem novo logo, tem novo logo do Gameplay RJ, o link está aqui embaixo, vamos lá dar uma olhada, está bonitão lá em cima, achei que ficou muito irado o novo logo do Gameplay RJ, que em breve usarei aqui no canal, mas por enquanto está só no site, então o site está aqui embaixo, gameplayrj.com.br, digam o que vocês acharam das novidades, tem notícias de games todo dia, teve a cobertura da Comic Con, tem os trailers novos, tem tudo lá no nosso site, vocês podem ir lá todo dia, tem atualização no gameplayrj.com.br, link aqui embaixo, tá bom? Bom galera, na Playstation Experience nós não tivemos muitas novidades, não tivemos nenhum anúncio grande, mas nós tivemos algumas informações sobre alguns jogos, nada de data de lançamento, coisa do gênero, que é o mais importante, mas nós tivemos algumas coisas, então vamos falar sobre elas. The Last of Us 2, vamos começar por eles, a Ashley Johnson e o Troy Baker tocaram a música, ele tocou, ela cantou, né, porque eles são o Joe e a Ellie que fazemos do bairro deles, eles se dedicam muito a esse papel, eles gostam muito desse papel que eles fizeram, então teve essa apresentação, e o Neil Druckmann, né, que é o criador, roteirista, diretor, o grande idealizador do The Last of Us 1 e o 2, disse que, né, comentou que nenhum personagem está livre do perigo, que qualquer um pode morrer, tem assim, mesmo os protagonistas. Cara, imagina, você joga com a Ellie o jogo inteiro, aí chega no ponto que ela morre, e aí você controla o Joe berserk querendo destruir o mundo, ia ser incrível, vamos ver, ia falar aqui, ó, The Last of Us 2 vai se focar na perseguição de justiça e naquela área cinzenta entre o preto e o branco, como o primeiro foi, explicou o Druckmann que confirma ainda a presença de momentos adoráveis, já teremos momentos adoráveis, falou que grande parte do jogo se ocorre em Seattle, que era as especulações, lembra que a gente estava especulando se assim em Seattle ou não, vai ser em Seattle mesmo, e que a equipe está criando uma forma inovadora de contar a história, mas não vão falar, sobre isso antes do lançamento do jogo, então vai ser secreto esse tipo de coisa e como eles vão contar essa história, porque eles contaram essa história do The Last of Us 1 com gameplay, com cutscene, com o cenário do mundo e tal, vamos ver o que eles vão fazer dessa vez. Ele vai aqui, ó, reconhecendo que alguns fãs primeiro não vão gostar da sequência, indicando que pode ser possível que o Joe morra, né, realmente, assim, se for bem feito pra mim não tem problema, tá ligado, o problema é matar a, não, quer matar o Joe, mata o Joe, mas faz a parada intensa, bem feita e que tem um impacto muito grande no jogo. O diretor do The Last of Us 2 afirma que a Nori Dog desenvolverá jogos lineares, single player, baseado na narrativa pra sempre, prometendo se manter fies em si mesmo, ótimo, porque foi aquela polêmica dos jogos single player, que bom que a Nori Dog vai continuar mantendo o que eles são. Ó, ele fala que, eu tô trabalhando nisso, que partilhou que os personagens serão na mesma, complexos, profundos, prometendo que os escritores estão fazendo de tudo pra honrarem, eles vão crescer enquanto os personagens terão arcos autênticos, tá certo? Eles falaram que o desenvolvimento do jogo está entre 50% e 60%, não vai sair em 2018 nem em, cara, olha só, em 2018 já vai sair Detroit Become Human, vai sair Days Gone, que foi confirmado também, quer dizer, confirmado, mas pode adiar, Homem-Aranha e o God of War. Ó, não vai sair The Last of Us em 2018, não vai, esquece, a gente pode torcer pra 2019, mas eu acho que pode ser. Bom, galera, o presidente da Sony, o Sean Layden, falou sobre os jogos single player, que é uma coisa... os jogos mais famosos da Sony são jogos single player lineares, como God of War, Uncharted, The Last of Us, são, né, tipo aí, ínfamos e tem os Heavy Rain, se bem que Heavy Rain não é da Sony, mas é exclusivo de Playstation, e não é linear, mas é single player e tal. São os mais famosos, são os maiores que ela tem, Horizon Zero Dawn, né, então, né, toda essa polêmica que a EA levantou, a galera não gosta mais de single player, sabe, o Sean Layden veio dar declarações sobre isso. Ele fala que os trabalhadores na World Wide Studios, que são os estúdios de fase, são apaixonados e devotos à narrativa de contar histórias, algo que as pessoas geralmente chamam de single player. A Sony continuará apostando no gênero, pois além de todo o gosto que tem por ele, é onde mais brilha. O presidente da Sony não entra em um dos estúdios para dizer que deveriam pesquisar sobre jogos como serviço e criarem um, pelo contrário. Layden diz que as forças dos seus estúdios estão em outras experiências. São jogos como Horizon Zero Dawn, God of War, Detroit Become Human, Uncharted The Last of Us, uma amostra para o futuro da companhia. E, né, o Helmut Hust, que é o diretor da Guerrilla Games, abriu a... uma das apresentações que abriu a PSX, falou que o Horizon Zero Dawn, que é o jogo single player, foi o jogo de mais sucesso da empresa. Lembrando que antes eles faziam Killzone, que tinha single player, mas era um jogo multiplayer, o multiplayer era muito mais forte. E o Horizon Zero Dawn fez muito sucesso do que os Killzones. Então tá aí, 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 aí. Gostou? Bom, galera, também tivemos a Marvel falando sobre Homem-Aranha no Playstation 4. Ele começa assim, no acesso aos bastidores, a Marvel mostra que os escritores Dunslot e Crystal Gaze estão trabalhando na narrativa do jogo. E como estão fazendo de tudo para que o Homem-Aranha tenha a melhor história de todos os tempos dentro desse jogo do personagem. Ainda não temos muitas novidades sobre esse jogo do Homem-Aranha, mas está programado para sair em 2018. O que pode ser adiado a qualquer momento, vou ficar de olho. Como eu falei para vocês, Days Gone também está confirmado para 2018. Ou seja, se todos esses jogos saírem para 2018, é três desse ano, a Sony tem que arrebentar com novos jogos. Porque se já vai Days Gone, Detroit, Homem-Aranha e Guard 4, tudo em 2018, é muita coisa. Então, vamos ver, mas a gente confirma aqui. E quem confirmou foi o Yoshida. Então, Days Gone, que é um jogo de zumbi, milhões de zumbis, pipocão de geral, vai sair em 2018. Bom, galera, para finalizar, temos aí o Ghost of Tsushima, que é o jogo de samurai com magia, demônio, não sei o que. Da Sucker Punch, que é a mesma que fez o Infamous Second Son. Vocês lembram que eu falei que a Sucker Punch anunciou o jogo no PlayStation, não, no PlayStation Spirit não. No Paris Game Week, lá quando saiu e tal. Eu avisei que ia ter coisa da... E aí falou que esse jogo é muito maior do que o Infamous Second Son, que já foi o maior jogo da Sucker Punch. Então, vamos esperar, tomara que o jogo seja girado mesmo. Eu gosto muito desse estilo, tipo Onimusha, eu amava Onimusha. Então, vamos ver se vai ser maneiro também. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeo novo todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau!